A povo te conta, que é a mensagem do Departamento Escolar de Inovafe. No estudo de Inovafe não te conta. Pagou-se e Budevijar recebe censos 2020 no correio para o preencher. Censos te contaram tudo em 10 anos e a contar o marco inteiro. Censos te determina fundos para o próximo 10 anos. Se o censos tem contagem certa, te produzem fundos para o Departamento Escolar, Polícia, Bombeiro, Centro de Saúde, Programas para Jovem, Pessoas de Idade e Programas de Casa. Censos é conferenciado, boa informação que pode ser compartilhada com nenhuma pessoa de autoridade, Centro de Imigração ou outros de organização. Censos tem 10 simples perguntas e é fácil de responder. Tem 3 maneiras de completar censos. Através da internet na www.my2020censos.gov Na telefone 1844-474-2020 Ou através do correio. Se Bume se ajuda, por favor chama Centro de Boa-Vindas de Famílias Na 508-997-4511 Extensão 14601 Boa contagem da fase de diferença e obrigado e fica direito.